Hoje só volto amanhã Seja o que Deus quiser Você se ofende Até com que não sofreu E o coração bate e rebate Quer dizer adeus Quer voltar pros braços seus Finge que é burro Mas sabe o que quer e o que não quer Também há o amor É uma equação que ninguém resolve bem E eu preciso entender que eu não preciso entender você E eu preciso entender que eu não preciso entender você Hoje só volto amanhã Depois de amanhã A gente conversa Se te interessa Você não presta Nem eu E o que nos resta É o que seja o que Deus quiser Você se ofende Até com que não sofreu E o coração bate e rebate Quer dizer adeus Quer voltar pros braços seus Finge que é burro Mas sabe o que quer E o que não quer Também há o amor É uma equação que ninguém resolve bem E eu preciso entender que eu não preciso entender você E eu preciso entender que eu não preciso entender você Hoje só volto amanhã 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 Hoje só volta amanhã...